Eu creio em Deus, eu creio em Ele. Meu Deus, meu tudo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Ele. Meu Deus, meu tudo, eu creio em Deus. Eu amo a Deus, eu amo a Ele. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus.